A Ferraço Construções, a maior loja de aço do atacado e varejo da região, agradece a todos por mais um ano de sucesso. Mais um ano fazendo parte do crescimento do Maranhão. A Ferraço é um dos alicerces do desenvolvimento do Estado. Isso por conta dos parceiros, clientes e amigos. Obrigado Itapecuru, Miranda, Chapadinha e toda a região. A família Ferraço, colunas de aço e treliças deseja um feliz Natal e um feliz Ano Novo.